A três dias do jogo da Seleção Portuguesa frente aos Estados Unidos, Paulo Bento e jogadores treinam a pensar na vitória. Para o médio Miguel Veloso, a Seleção Portuguesa de Futebol tem uma única opção no jogo de domingo com os Estados Unidos, ganhar essa final. Temos que pensar para a frente, temos duas finais, dependemos de nós. Pensar principalmente nesta primeira final que temos contra os Estados Unidos, porque não vai ser uma batalha fácil, mas estamos a preparar da melhor forma para ganhar o jogo, porque é isso que queremos e que desejamos. Miguel Veloso garantiu ainda que a Seleção Nacional está a preparar da melhor forma o confronto com os Estados Unidos. O calor e a elevada umidade na Arena Amazónia será uma espécie de adversário natural no jogo de domingo, mas Miguel Veloso afirma que o clima quente não vai servir de desculpa para qualquer resultado negativo. uma espécie de crescube humorista artística, e depois não vai ser o clima que está aqui. E aí, primeiro,